Estudantes da UEL percorreram ontem vários centros e impediram a volta às aulas. Servidores também não puderam trabalhar. Na central de salas do Centro de Ciências Biológicas, o comando de greve dos estudantes começou um movimento para tentar convencer colegas a integrar o protesto. Hoje, os professores voltariam ao trabalho, mas muitos não deram aula por causa da manifestação. Em passeata e fazendo batucada, os estudantes em greve percorreram o campus, convocando para a mobilização. Alguns alunos vieram à universidade achando que as aulas seriam retomadas, mas acabaram voltando para casa. O professor veio, mas não veio toda a turma, porque tinha uma turma, uma galera que já sabia que talvez ia estar ocupada, então eles preferiram não vir mesmo, porque teve algumas pessoas que postaram no Face que os alunos têm um respaldo por causa de uma assembleia que aconteceu ontem. A greve dos estudantes inclui reivindicações ao governo. Nós temos pautas de nível de âmbito nacional, que é contra a revogação da PEC 241, da MP 746, contra a reforma do ensino médio e escola sem partido. E também pedidos à reitoria da UEL. Nós temos as pautas que cabem à universidade, que é a questão da permanência das cotas, do passe livre, e a ampliação da moradia, soberania dos estudantes e contra a expulsão da aluna da moradia. Nós pedimos que ela seja reintegrada à moradia, ou que então eles concedam uma bolsa auxílio para que ela possa se sustentar aqui na cidade. A maioria dos estudantes concorda com as reivindicações, mas quanto à paralisação das aulas, as opiniões se dividem. Muitos têm receio de mais um atraso no calendário acadêmico, que já vem sendo prejudicado desde a greve de professores e servidores no ano passado. Nós ainda somos o primeiro, mas quem está para se formar vai prejudicar muito, porque nós já tivemos três semanas de greve, e a continuação da greve só vai prejudicar o nosso calendário, as provas e o restante do ano. A reitoria da Universidade Estadual de Londrina e a Rádio UEL estão ocupadas por manifestantes. A reitoria da Universidade Estadual de Londrina e a Rádio UEL estão ocupadas por manifestantes.